E aí pessoal do Yutobas, beleza? Aqui é o Fabgamer e hoje estamos finalmente continuando com mais um vídeo do game Minecraft para PC. Bom, vocês já devem ter notado algo diferente, né? Isso é porque eu instalei novamente o mod das sombras, né? Para melhorar os gráficos. Eu voltei para o Minecraft 1.7.2, como vocês estão vendo ali. E antes que vocês me perguntem qual shader pack eu estou usando, estou usando a Roodle Place, ok? Então é só pensar no Google que você vai encontrar a Roodle Place. E outra coisa é que eu morri, perdi toda a minha experiência e alguns itens, como vocês estão vendo. Porque essa shader pack é a mais escura que eu já vi. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, olha isso. Eu fui andando aqui e eu nem tinha visto esse buraco, porque estava super escuro, não dá para enxergar nada. Aí só depois que eu coloquei a tocha que eu enxerguei esse buraco. E eu caí aqui e morri, infelizmente. Mas beleza, né? E outra coisa que infelizmente aconteceu aqui, É que quando eu voltei para o Minecraft 1.7.2, o Minecraft bugou e sumiu todos os meus itens do baú, do inventário e tudo mais, né? Eu tive que usar o Game Mode 1 para conseguir as coisas de volta. Mas eu tentei estabilizar mais ou menos os itens que eu estava no... Quando eu estava jogando, né? Eu estou até com menos coisas do que antes. Depois eu vou mostrar para vocês o meu baú, né? E tals. Como vocês estão vendo, é bem escuro isso aqui. Eu tinha gravado um vídeo que eu tinha vindo aqui na fortaleza do Nether. Só que eu simplesmente consegui perder o vídeo porque eu sou burro. Ok? E então vamos fazer um crafting aqui de boa para fazer uma espada. Senão eu vou morrer. Ô, droga. Olha só, eu só consigo fazer uma espada de madeira aqui porque eu não tenho itens. Nossa, velho. Eu vou morrer aqui. Estou sentindo que eu vou morrer com tudo. Fazer até várias espadas. Beleza, dificuldade no hard, como sempre. Então, vou levar aqui o crafting, né? Estou já esquecendo. E eu não peguei no Game Mode 1. Game Mode 1, quer dizer. Tanto faz, né? Os bagulho que eu peguei dos Blaze. Porque como eu perdi o meu vídeo, Aí eu vou aproveitar aqui E pegar de novo Os Blazes, né? Para não ficar um vídeo chato Sem fazer nada, né? Eu tenho um Blaze aqui. Vamos matar. Vamos ver quantas espadadas Morro. Meu Deus, muito escuro. Beleza. Até que não demora tanto assim, né? Como vocês estão vendo, eu coloquei algumas pedras Para me guiar onde Onde estão as coisas, né? Beleza. Essa rule do Blaze é a O que deixa o jogo mais bonitinho E não deixa com muito lag, ok? E é a menos bugada também. É exatamente aqui, ó. Tomar cuidado Caso venha algum Wither Skeleton, né? Fazer assim. E aqui está o Spawner Dos Blazes Colocar uma tochinha aqui E agora é só esperar eles Spawnarem aqui, né? Demoram um pouquinho Acho que eu vou até acelerar o vídeo Já spawnou um Beleza. Não droppou nada, enfim Eita O som dele bugou Vamos lá Opa Aqui eu já consigo fazer Uma espada De Pedra, né? Vou colocar aqui então Aliás Eu vou colocar Scratching Droga Carta Scratching Aqui Olha isso Fazer agora Assim Uma espadinha De pedra Vamos lá Dar Um vez Se eu morrer Vai ser um fail Aqui Novamente Beleza Eu só consegui dois Ah, e aliás Eu não sei se vocês viram O meu último vídeo De Minecraft Eu estou usando agora Um novo programa aí Para editar os vídeos Que é o After Effects Que dá para adicionar Um efeitozinho ali Bem daorinha Como vocês viram Como vocês viram não, né? Porque eu nem sei Se vocês assistiram O meu último vídeo Caramba Nossa, eu vou morrer Agora que eu percebi, velho Nossa Será que eu morrer aqui mesmo? Nossa, velho Eu não posso morrer agora, né? Acho que eu vou esperar um pouco Para recuperar a minha vida Beleza Acho que agora já está bom O problema é que No vídeo que eu gravei Eu estava com arco e flecha Que eu não sei nada Beleza Então, é claro É bem mais complicado Aí Preciso dar Volco físico Será? Nossa, velho Eu vou morrer Nossa, velho Comer um pão Deixar leves Nossa Deve recuperar a vida Mais rápido Enquanto você estivesse Aqui no shift, né? Seria bem legal Se eles adicionassem Beleza Nem estou vendo Se eles estão drogando ou não Foram mais dois Aqui Ô, droga Aí, mais um Só preciso de doze Tenho dez Só que Eu vou pegar Acho que uns Quatorze Caso Porque quando você joga O olho do Ender Para cima Ele desaparece Às vezes Para você encontrar o portal Então é sempre bom Pegar mais do que Você sabe Beleza Só mais um Acho que eu até Vou pegar dois Porque assim Eu não preciso voltar Mais aqui Caso O olho Desapareça Sei lá Quatro vezes E tal Beleza Só estou esperando Para spawnar mais um Está meio demorado Vou até Comer um pão Aqui Precaução NetherQuartz Você pode fazer Um bloco Eu acho Aí Droga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Demorado Isso aqui Meio chatinho Oh caramba Nossa Velho Bagulho Isso Pareceu Nada Nossa Senhora Vou morrer Nossa Morri Recupera Vou ficar dando espadados Aqui Não consigo atravessar Essa porta Nossa Nossa Tchau Beleza Já consegui O que eu precisava Aqui Dezesseis Está ótimo Bora Oh caramba Mais um esperando Beleza Vamos lá Não consigo mais Não consegui Não Agora preciso ver De onde eu vim Com certeza Foi daqui Então vamos lá Começou essa musiquinha Meio tensa Se eu não me engano É do Minecraft 1.6 Ou do 1.7 Sei lá Beleza Tem um Magma Cream Aqui Eu acho que é o nome disso aí Não adiantou nada Eu fazer essas espadas De De madeira Mas beleza Então Oh caramba Velho Tem mais Nossa Nossa velho Aí Vamos lá Agora tomando muito cuidado Caramba Nossa velho Vou até colocar uma pedra aqui Nossa velho Beleza Vamos lá Correndo e pulando Aqui na Soul Sand Que vai bem mais rápido Vocês estão vendo Então deu tudo certo Tudo que eu perdi Eu consegui de volta Na raça Então Beleza Vamos voltar Eu vou fazer a mesa De encantamento E provavelmente Eu nunca mais vou voltar Aqui no Nether Nossa velho Toma muito cuidado Olha isso velho Não é só vocês que não estão enxergando Eu também não estou enxergando Aqui Eu não sei para onde eu estou indo Eu não sei Onde estão minhas pedras Acho que é Pera aí Nossa velho Ah é aqui Achei Como vocês estão vendo Eu estou perdendo A fome ali Quer dizer Eu estou Ficando com mais fome Mais rápido Eu acho que é por causa do pão A carne Você fica com Demora mais Para você ficar com fome Se você comer a carne O pão É só para Tipo Matar a fome Então beleza O portal está aqui em cima Como vocês estão vendo Espero que esteja de dia Assim Eu mostro para vocês Com fita A shader pack E o Rudol Plays Beleza Vamos lá Opa Caramba Já tem esqueleto ali Alguém mais um Com muita sorte Tenho 18 agora Provavelmente está ficando De noite Deixa eu ver Ah está ficando de noite Então eu vou dormir aqui Rapidinho Vou usar aqui Vou usar aqui Meu atalho Pro Vocês estão vendo A água aqui A água fica mais bonita De longe Do que de perto Vou mostrar para vocês Como vocês estão vendo Ela fica mais bonita De longe Do que de perto Não sei por que E eu vou aproveitar Aqui Pegar mais cana De açúcar Ah e eu terminei A piscina Como vocês estão vendo Ali tem algumas Glowstones Nem sei se vocês estão Enxergando Beleza Agora é só esperar Crescer Completei aqui Um bagulho De cana De açúcar Esse aqui Acho que eu nem Vou completar E eu vou aproveitar Aqui e pegar Mais pão Porque eu estou Ficando sem pão Então é sempre bom Pegar mais Faz tempo Que eu não Coleto Trigo aqui Então é sempre bom Pegar aqui a mais E eu vou descargar No tom Vamos lá. Beleza, eu peguei aqui o trigo. O trigo pra caramba aqui, como vocês estão vendo. E agora eu vou mostrar aqui os meus baús, né? Infelizmente eu perdi até que bastante coisa. Como vocês estão vendo, perdi bem mais coisa do que antes. Aliás, eu tô com... Se aqui tiver alguma quantidade errada, é só falar nos comentários aqui. Eu acho que o diamante é o único que tá com a quantidade certa. Eu acho, sei lá. Eu vou fazer... Eu lembro que eu tinha obsidian. Eu acho que eu vou pegar na raça também, não vou usar o Game Mode 1. Game Mode 1, caramba. Beleza, é que eu tô acostumado a falar em inglês, essa bosta. Então... Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Aí. Três Goldstone. Antes eu tava com, sei lá, 30 e pouco. Agora eu só tô com isso. Nether Brick. As coisas do Nether vão ficar aqui. Eu acho. E essas espadas de madeira também. Vão ficar aqui. Beleza. Isso aqui é um dos mais importantes, dos itens mais importantes do game. Então, beleza. Vamos fazer um pão de leves. Beleza. Mais pão. Pronto, 44 pão agora. Eu vou fritar essas carnes aqui. Vou fazer um bacon. Primeiro eu preciso de carvão. Colocar dois. Porque eu só preciso de dois. Então, beleza. Vamos colocar aqui. Só um. E aqui só um. Prontinho. Lembrando que em um carvão você pode queimar oito... Oita carnes ou oito blocos, sei lá. O que você quiser. Queimar e... Você pode até queimar a rosca ali. Não tem problema. E beleza. Dois. Duas carnes aqui. Dois bacon. E quatro. Carnes de... Vaca, né. Nossa. Pode estar... Links com a minha face. Onde está? Está aqui em cima? Está aqui, velho. Nossa. Como a aranha é burra, ela simplesmente podia escalar aqui, né. Então, beleza. Vamos matar a aranha na raça. Tudo na raça. Aqui é tudo na raça. E pronto. Beleza. Vocês estão vendo aqui as folhas das árvores? Ficam balançando. Vou ter que arrumar isso aqui também. Ou eu simplesmente faço isso. E já era. Sem ninguém ver que tem terra ali. Acho que eu vou... É... Colocar uma... Duas aqui, né. Beleza. Bem melhor. Pronto. Então, vamos dormir. Vamos pegar as carnes ali, né. Dar a vaca. Prontinho para o café da manhã. E como vocês estão vendo os gráficos do game, melhoram bastante. Primeiro preciso ver o fall. Porque essa é a parte mais interessante. É do sol. Como vocês estão vendo, tem sombras em tempo real. Lembrando que eu nunca mostrei essa Rudol Plays para vocês. Eu sempre mostrei aquela que se chama Seus, eu acho. Alguma coisa. Seus, alguma coisa ultra. Seus ultra, eu acho. Alguma coisa. Como vocês estão vendo, olhou para o sol, fica assim, ó. Bem interessante. Principalmente no F1, você está fazendo alguma cena cinemática. Tipo, você aperta F8. Cadê? Eu preciso apertar F8 aqui. Cadê? F8. Cadê? 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 Nossa, velho. Eu não tenho bagulho. Cinematic. F8. Pronto. Ativo F8 aqui. Aí você pode fazer uma filminha aqui de leves, né? Está dando um pouquinho de lag, beleza? E seria bem legal, né? Como vocês estão vendo. Lembrando que eu estou usando o Optifine aqui. Eu nem sei se pode usar sem o Optifine, né? Mas Optifine... Optifine... Trunk Loading. Smooth ele vai carregar mais. Ah, foda-se. Depois eu vejo isso aí. Estou usando aqui na Far, como sempre. Se você colocar na Xtreme aqui, vai lagar pra caramba. A não ser seu computador aí. Aguentar. Como vocês estão vendo. Esse efeito do sol eu achei bem legal, né? Bem realista. E bem legal para fazer, principalmente, esses vídeos cinemáticos e tal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fora do vídeo, eu vou pegar o Obsidian aí na raça. Ô caramba, velho. Que susto. Fazer uma escadinha aqui. Pronto. Comer ali. Uma carne recupera quatro negócios. Morreu bem na minha porta. Vai ter que limpar. Depois esfrega a cara dele. E beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um gostei aí se você... E um favorito. Se você gostou aí bastante desse vídeo. Pra ajudar aí na divulgação. E não se esqueça do seu comentário, né? Então, é isso aí. Falou. Fui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.